Tiago, inscrito aqui do canal, sugeriu um vídeo sobre paletada híbrida. Eu, particularmente, não utilizo muito esse tipo de técnica. Não é a minha principal técnica, ok? Mas eu posso mostrar pra vocês algumas dicas. Olha só, a ideia é você paletar com a sua paleta e utilizar os outros dedinhos aí, o 2, 3 e 4, pra tocar também. Então, vamos pegar por base esses dois acordes aqui, ó. Mi, ok? Maior. E Ré maior. Esse shapezinho é aquele shape do Red House of the Peppers, que ele usa na Under the Bridge. Bem famoso, né? É um shape bem fácil de tocar. Então, você vai tocar aqui, casa 14, 13 e 12. E aqui, as casas 12, 11 e 10. E aí você vai tocar a quarta corda e depois tocar as outras com o seu dedo anelar em média, ó. Você consegue criar alguns efeitos bem interessantes.